Em nota, a Sabesp diz que não há risco de desabastecimento na região metropolitana de São Paulo neste momento. A empresa afirma que adota um conjunto de medidas para garantir a segurança hídrica, como campanhas para consumo consciente, a ampliação da infraestrutura e gestão da pressão noturna para redução das perdas. A Sabesp explica que as perdas totais estão abaixo da média nacional e que os vazamentos na rede têm índice semelhante ao do Reino Unido.